Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo, enfim Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo, enfim Nos veremos naquele grande dia Além, muito além Além, muito além De jaspe é seu muro Além do rio azul Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor, nunca mais E nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor, nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor, nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nenhum clamor Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei,EEE Seu corpo, enfim Si Morte e choro Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em fim